Todo mundo fala sobre o famoso instinto materno, que alerta quando algo está errado com seus filhos. Mas ele é mais apurado quando a criança é um bebê. Alison notou que algo estava errado com os pés de seu bebê e foi ao hospital para verificar. Noah, dormiu um pouquinho na parte da tarde. Acordou incomodado com alguma coisa. Chorava e resmungava. Alison começou a revistar o pequeno, tentando descobrir. Olhou os pés do bebê e os dedinhos estavam roxos. Ao descobrir a marca, Alison e seu marido imediatamente levaram Noah ao hospital. O que eles descobriram foi um problema maior do que esperava. Olá! Seja bem-vindo a mais uma emocionante Top História. Depois de dois anos tentando engravidar, Alison e Vitor estavam preparados para ouvir o médico dizer, sinto muito, mais uma vez. Começavam a se acostumar com a ideia de não terem filhos. Então, quando descobriram a gravidez, foi um presente. O médico cumprimentou o casal e fez todo o acompanhamento da gravidez. A gestação correu sem dificuldades e o parto foi normal. Tudo corria maravilhosamente bem. Estavam muito felizes com a família crescendo, um sonho que ambos tinham há muito tempo. Alison queria comemorar com uma festa de Natal inesquecível, para apresentar Noah a seus amigos e familiares. Já tinha tudo organizado. Alison colocou Noah na cama para um cochilo, sem suspeitar que algo estivesse errado. Acordou choramingando e incomodado. Alison ficou preocupada. Ele estava bem antes. O que poderia ser? Alison notou uma pequena marca nos dedos dos pés de Noah. Parecia uma mecha de cabelo presa no dedinho. Notou os dedos ficando azulados e inchados. Havia uma mecha de cabelo amarrada em seus dedinhos. Algumas pessoas podem dizer que isso não valeria a pena se preocupar, mas ela ficou chocada com o que aconteceu, pois não sabia que tal coisa era possível. Alison e Vitor removeram o máximo de cabelo possível e a marca continuava, então tomaram a decisão de levar Noah ao hospital imediatamente, ao invés de arriscar a chance de se tornar um problema maior. Ao chegar ao pronto-socorro, os médicos levaram o bebê para o consultório e estavam preocupados. Alison e o marido não se continham de tanto nervoso. O que estava acontecendo? Por que demoravam tanto? Passou mais de uma hora até que conseguiram tirar o cabelo dos dedinhos de Noah. Era uma tarefa delicada. O médico voltou e disse que se Alison não tivesse tomado medidas e removido o cabelo imediatamente, eles poderiam ter que amputar os dedos de Noah. O que tinha acontecido com Noah é conhecido como torniquete de cabelo, ou síndrome do torniquete. Ocorre quando o cabelo fica enrolado no membro ou nas extremidades de um bebê e pode se tornar muito grave se cortar a circulação sanguínea nesse membro, explicou. Foi o raciocínio rápido e os instintos de Alison que salvaram o bebê desse destino. Disseram a ela que este problema poderia acontecer com qualquer um. Que é mais comum do que se pensa, já haviam visto casos com cabelos ou com fios de roupas. Alguns pais, poderiam não perceber que o cabelo estava lá até que fosse tarde demais, ou mesmo que percebessem, talvez não pensassem em removê-lo. Isso pode resultar na necessidade de amputação das extremidades do filho. Felizmente, Alison detectou o problema imediatamente, Noah não sofreu complicações depois que o resto do cabelo foi removido. Ele estava com um pouco de dor depois, mas fora isso, estava indo muito bem, um grande alívio para a família. Mesmo após o procedimento, ainda havia uma marca no local onde o cabelo se encontrava, de tão apertado que estava. Passado o susto, voltaram para casa com o pequeno Noah. A festa aconteceu no dia seguinte. Todos ficaram alarmados com a história, mas felizes por tudo ter se resolvido sem sequelas. Tinham mais um motivo para comemorar. E assim, chegamos ao final da top história de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente a sua opinião. Ative o sininho para não perder a próxima top história. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.